O nosso amigo Irã, o Irã, pegou um Uber, foi, vamos ver aqui o que o rapaz do Uber falou para o Irã, olha só. Ele acompanha só a News, né, e foi só elogios, de lá até aqui, só falando da News, né, e do expediente final, que ele é muito fã, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele falou que participa e tudo mais, mudou de ser o aplicativo. Olha aí, viu, que legal, mas vocês viram aí que o Irã disse que falou para o nosso coordenador e ele não disse nada, só reclama da gente, ele disse, eu até passei esse feedback para o Marquinhos, De se nada, só reclama, diz que a gente come demais, diz que a gente chega final de tarde aqui, é exigido presunto, queijo, salgados, né, sanduíches, leite, iogurte. A gente está só exigindo então, né, porque nunca chegou. Não, ele só elogia os outros programas, o nosso ele não elogia. Não, o nosso é só pancada. É só pancada, não é?